Tô aqui pensando, né, será que esse ano vai ter assim, né, o baile da escola, porque todos os anos tem, e bom, ano passado, né, eu fui a rainha do baile, e assim, agora, minha amiga, talvez seja a chance dela de ser a rainha do baile, né, minha bestia Yasmin, e assim, vamos tentar de tudo, né, pra com que eu ou ela a gente seja a rainha do baile, né, e assim, olha, quer dizer, se tivesse tal de baile, eu espero que tenha, porque assim, eu e minha amiga somos populares, e a gente ser rainha do baile é muito importante pra gente, pra nossa, né, reputação na escola, já que somos as mais populares, as mais bonitas, as mais tudo, tudo, entendeu, então, eu preciso que esse baile aconteça, então, é, bom, eu já vou falando com a minha amiga sobre isso, né, porque tá meio que na época de ser o baile, até agora, nada, então, né, ô amiga, Yasmin, Ai, oi amiga, o que que foi agora? Ai, foi agora o que? Só porque eu te mandei... Eu tava vendo série! Eu te mandei mensagem antes, você nem me respondeu! Ai, amiga, eu tava vendo série! Ai, você acha engraçado, né, querida? Ai, desculpa! Enfim, vamos entrar, deixa eu te falar uma coisa! Ai, lá vem! Sabe o que eu tava pensando? O quê? Assim, até agora, tipo assim, ninguém falou nada sobre o baile da escola, Yasmin, eu tô achando estranho! Meu Deus, verdade, né, amiga, ninguém falou sobre nada ainda, mas assim, eu quero ser a rainha do baile, sei lá, quero ficar, tipo assim, ó, me achando lá! Eu também quero ser, né, eu fui a do ano passado, você foi a do ano retrasado, aí agora, na teoria, teria que ser você, mas pode ser eu também de novo, né? Não, tem que ser eu! Sim, eu! Enfim, uma das duas tá ótima, porque a gente tem que conseguir isso, amiga, por conta da nossa popularidade, né? E aí eu fico pensando, ninguém mais tem chance de ser rainha do baile, porque, sabe, eu e vocês somos populares já, então meio que isso já tá na nossa mão! Só falta o baile acontecer, né, que até agora a escola não falou! Bom, a gente sabe que vai ser uma das duas, então é isso, a gente tem que ficar tranquila, né? Exatamente, né? Bom, então, acho que a melhor a gente já indo pra escola, vai que hoje eles anunciam alguma coisa, né? É verdade, vamos, amiga! Vamos! Bom, tá esperando as meninas chegarem, né? E, bom, eu tô muito feliz que vai ter o baile esse ano, né, todo ano! Tem aqui, ó, baile, baile, baile da escola, é muito legal isso, e, bom, eu adoro, né? Porque, assim, baile é a melhor coisa que tem na escola, sabe, que acontece no ano, e, assim, é começo de ano mesmo, então... Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa, então eu vou esperar as meninas aqui, né, pra falar com elas, mas, bom, tomara que elas falam comigo, né? Porque quase elas nunca falam... Ah, oi, Amanda! Oi, Yasmin! Oi, Raquel! Oi, Raquel, o que que foi? Por que você tá animada essa hora? Ah, vocês viram, né? Vai ser baile aqui, ó! Ah, vai ser baile! Nossa, tá escrito aqui! Ai, na entrada também nem tinha visto! Eu nem vi, nem reparei nesse negócio aí escrito! Né? Nossa, tão pequeno! Nossa! Então, a gente só não sabe o dia que vai ser, né, Yasmin? É verdade! Ai, meu Deus! Mais um ano que a gente vai vencer, né? Ai, com certeza! Ah, não sei, né, gente? Mas, assim, com certeza vocês podem vencer! Do que você tá falando, Raquel? É! Ai, meu Deus! Sério mesmo! Olha, deixa com a gente! Já vota em mim ou na Yasmin, tá bom? Pra ser rainha do baile! Mais! Então, mais nada, querida! Vamos indo, Yasmin! É, vamos! Deixa ela ir! Nossa, nem falaram comigo direito! Tá bom, né? Olá, meninas! Podem ir entrando! Tudo bem? Bom dia, professor! Bom dia! Oi, prof! Oi, prof! Bom, meninas! Vocês já viram aí, né? Que vai ter o baile da escola! Sim! É, então, assim, né? A gente resolveu fazer um pouquinho, assim, um pouco mais tarde, né? Um pouco mais cedo do que as outras escolas, vamos dizer assim, né? Era pra gente ter anunciado isso antes, mas a escola tava em reforma e agora a gente tá com tudo pra fazer isso daí, gente! E aí, eu gostaria que vocês, sabe, se arrumassem pra esse baile e também fizessem acontecer, fazer campanhas pro pessoal vir também, pra ser um baile memorável, gente! Tá bom, vou postar nas minhas redes sociais, tá? Eu também, professor! E outra, quando que vai ser o baile, sabe, prof? Eu já tenho que ver o meu vestido, e também, é claro, minhas unhas, né? Ah, tá! Sobre o dia, gente, olha, a gente meio que fez em cima da hora, mas é daqui dois dias! Oi? É, dois dias! Ah, não tá bom! Nossa, tá bom não, não vai ter tempo de eu achar o vestido! Eu ia mandar fazer, não vai dar tempo! Mas, ô gente, vai dar tempo sim! Olha, gente, vai ter que dar tempo, tá? Mas, olha, gente, depois a gente fala sobre o baile, vocês têm um tempinho aí pra vocês poderem, né, ajustar tudo, mas também temos que estudar! Então, já abram o livro na página 43 e façam os exercícios para mim, com licença! Tá bom! E também, meninas, fiquem, depois do intervalo, voltem pra próxima aula, tá? Tá bom, então, professor! Tá bom, então, aí vou fazer esse livro aqui, né? Mas, ai, Yasmin, foi muito em cima da hora, você não acha, amiga? Então, eu ia mandar fazer um vestido lindíssimo pra mim, sabe? Agora eu vou ter que comprar! Ah, gente, mas acho que vai dar tempo sim, entendeu? Ah, Raquel, não vai não! É, acho que vai dar sim, mas, olha... E você vai no baile? Ah, eu vou, ué! Ah, enfim, o Yasmin, a gente já tem que decidir a nossa roupa, sabe? É verdade! A gente tem que decidir tudo ainda, a gente também tem que decidir o sapato... E outra, Yasmin! Ai, lembra também que eu tenho um vestido que dá pra usar, sabe? É, então, a gente tem que fazer o cabelo também! É, Raquel, eu tentei falar com elas, mas eu só tô me excluindo! Ai, ai, viu? Não dá pra falar com elas, não! Eu tentei ser amiga delas, né? Mas não dá certo! Ah, bom, professor, terminei aqui, é só fofocando, tá? Ah, tá bom! Aqui, professor, terminei também! É, terminei aqui também, professor! É, a gente já tá liberadas? Sim, claro! Podem ir, mas voltem depois, tá? Que a diretora quer mandar um recado! Ah, tá bom, vamos! Vamos, gente, vamos! Ai, meu Deus, vamos! Ah, oi, Yasmin, já vamos entrar no nosso lugar antes que todo mundo sente aqui! É, tá bom! Ai, ai, pronto! Oh, Raquel! O quê? Ela ia pegar meu lugar? Raquel! Oh, minha querida! Não! Esse daqui é o lugar da minha amiga, na verdade, tá? Eu não sei do que você tá pensando, a gente nem é amiga, querida! Licença! Ah, mas aqui não tá escrito o lugar de vocês! Mas a gente sempre fica aqui todos os dias e você sabe muito bem, Raquel! Você sabe, Raquel! Tá bom, vou ficar aqui, então! Não! Não, essa mesa é nossa! É! Olha, você quer ficar com a gente, né? No intervalo, parece! Sim, claro! Ah, mas a gente não quer ficar com você! É bom! E, Yasmin, a gente pode comer em outro lugar, né? É, vamos ali sentar ali do lado, vamos, amiga! Pode ser! Eu vou junto com vocês! Não, obrigada! Raquel, uma coisa, por favor! A gente não tem nada a ver pra ser amiga, entendeu? Ué, mas a gente pode ser! Não! Não, a gente não pode ser, sabe? Estamos no final da escola também, já! Não deu tempo de ser amigas mais! Esquece! Vai viver com outras pessoas! Só porque a gente tem a mesma sala não quer dizer que a gente tem que ser sua amiga, não é mesmo, Yasmin? É isso mesmo, viu? Ah, mas seria legal, né? Não! Não, seria legal! Vamos, Yasmin! É, vamos! Ai, outra vez, viu? Ah, a gente tá no começo do ano, menina! Fala que a gente tá terminando! Ai, ai, viu? Isso só acontece comigo mesmo! Mas, bom, também não vou assistir, né? Mas, queria tanto ser amiga delas! Ai, Yasmin, eu não entendo essa Raquel querendo ser nossa amiga, sabe? Nem eu, ela fica puxando nosso saco, né? Toda hora, né? Ai, Amanda e Yasmin, que não sei o quê! Ai, eu não quero ela, assim, na nossa amizade, sabe? Eu também não quero, porque, tipo assim, ela vai agregar o quê na nossa amizade? Somos duas meninas populares, sabe? Sim! A gente precisa de populares! E outra, ela nem mesmo vai se candidatar pra ser rainha do baile! E também, se ela se candidatar, ela nem vai ganhar, sabe? Nem de moda, ela entende! Exatamente! E, olha, essa menina, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ela, não! Se eu pudesse, já teria mudado de sala faz tempo! Eu também! Mas, tudo bem, amiga, a gente tem que resolver tudo! O vestido, a gente pode ir na minha tia, que vende uns vestidos legais! A gente pode ir lá depois da aula, né? Pode ser! Ai, perfeito! Então, a gente vai ter que ver tudo! É, daqui a dois dias, tá ficando maluca! Ai, eu também, meu Deus! Bom, tô comendo aqui no banheiro, né? Ai, ai, eu queria tudo estar lanchando com elas, se divertindo com elas, conversando com elas, mas elas nem fazem isso comigo, sabe? Eu tento fazer uma amizade ali, tento conversar com elas, tento de tudo, mas parece que elas não ligam pra isso! Mas, bom, deu sinal e agora eu vou ver, né, a explicação da diretora, sei lá, sobre o baile, então eu vou indo! Bom, amiga, a gente tem que ver, né, o que a diretora quer falar com a gente, então vamos já, né? Vamos! Ai, vamos lá! Ai, meu Deus, vamos indo! Oi, prof! E a diretora já tá vindo? Oi, professor! Sim, meninas, a diretora já tá vindo, tá? Ela quer dar uma explicação sobre o baile, tá? Tá bom! Licença, gente! Oi, diretora! Oi! Oi, diretora! É, bom, meninas, eu vim aqui falar pra vocês hoje sobre o baile da escola, tá? E, bom, o que eu gostaria de falar é que, bom, esse ano, novamente, nós teremos aí rainha do baile! Eba! Exato! Exato, né, bom, nós temos aqui as nossas grandes rainhas do baile, né? A nossa querida Amanda, que ganhou ano passado. Ai, eu, gente, fui eu! E também a Yasmin que ganhou no ano retrasado. Sim, e vou ganhar esse ano de novo. Ai, meu Deus, falei muito alto. Ou eu que vou ganhar, né? Enfim, meninas, mas a inscrição tá aberta. Você, Raquel, se você quiser, nesse ano, você nunca se candidata, né? Não, ela não quer, não! Ela falou que não gosta dessas coisas. Como assim? Eu quero sim! É, bom, se você quiser, você pode preencher aqui, tá? Quem quiser ser rainha do baile, faça uma fila aqui. Tá, tá bom. Tá bom, aqui. Ei, dá licença, Raquel! Ai, meu Deus, eu vim primeiro! Eu que vim! Meninas, por favor! Ei, Raquel, quem? Deixa a Raquel ir primeiro. O quê? Ela nem pode ir, diretora, ela não vai se candidatar. Ela não vai se candidatar. Eu queria sim! Mentira! Ai, meu Deus do céu, Yasmin, por que que ela vai se candidatar? Ai, eu não sei! Mas ela nunca vai vencer, então fica tranquila. Ai, tá bom. Vai logo, Raquel! Tá prontinho aqui. Pronto, próxima! É, bom, diretora, pode colocar meu nome aí, por favor. Amanda Bittencourt. Ok, Amanda. Próxima. Sou eu, Yasmin. Ok, Yasmin, deixa eu colocar seu nome, pronto. E, meninas, olha só, quem tiver mais votos ganha, tá? Então façam campanhas, vai na escola inteira, faz o que quiser, pode ficar até tarde aqui na escola, tá bom? Então, é, vejo vocês até dois dias, então, tchau, futuras rainhas! Tchau! Amanda, a gente precisa postar nas nossas redes sociais pra votarem na gente. Com certeza! E não, e outra, a gente também tem que fazer uma barraca de limonado e vender. Ou, não, isso é muito brega. É, é muito brega. A gente pode sair na rua gritando, melhor. Melhor. Então vamos. Ah, Raquel, verdade, você não sabe o que vai fazer, você não conhece muita gente, né? É. Você nem tem amigos. Nem vestido você deve ter. É. Então é melhor você desistir, Raquelzinha. Não, isso é decisão minha, com licença. Meu Deus, que grosseria, né? Por isso que a gente não é amiga dela. Exatamente. E também, ai amiga, relaxa, você pode ganhar esse ano, mas eu também quero. Ai, tomara. Vamos, vamos, que a gente tem muita coisa pra fazer. É, vamos. Ai, meu Deus, eu não sei porque eu me inscrevi pra ser rainha. Eu queria tanto, mas eu não sei porque as meninas, com certeza, eu vou ganhar uma delas, né? Porque elas são populares, o povo vai, ai meu Deus, votar nelas. E eu acho melhor eu me desinscrever, né? Mas, já sei, eu posso vender limonada, né? Eu posso, é, assim, acho que eu não vou desistir não, né, do baile. Então eu vou fazer, tipo, é um lugar da marraquinha, né? Eu vou vender lá na praça. E vendendo limonada, né? Pra ver se eu consigo dinheiro pra comprar meu vestido. Então, bom, vamos lá, né? Eu tenho algumas madeiras em casa, então eu vou pegar, né, pra fazer lá. E vou montar tudo lá mesmo. E as minhas, olha, nossas placas. Estão perfeitas, né? Sim, agora a gente precisa sair na rua, né? E gritando. Sim. Vote em Amanda para a rainha do baile. Vote em Yasmin para a rainha do baile. Vote em mim, eu mereço. Vote em mim que eu mereço mais. Não, eu mereço muito mais que ela. Ei, menina, vote em Amanda para a rainha do baile. Não, vote aqui em Yasmin. Vote em mim. Eu tô sendo rainha do baile, eu vou ser. Vote em mim. Eu vou votar em... Vocês duas, eu vou ver quem eu vou votar. Mas pode ter certeza que as populares da escola têm meu voto. Ah, obrigada. Obrigada, viu, querida? Vote em mim, hein? Se você votar em mim, te dou uma pulseira grátis. Não, eu te dou uma pulseira da Vivara. Eu te dou uma da Pandora. É, meninas, eu vejo quem eu vou votar. Com licença, mas eu vou votar em vocês duas. Tchau. É, tchau. Nossa, ela fugiu, né? Ela fugiu, mas a gente já tem um voto, pelo menos. É, já é alguma coisa, né? Vamos continuar por aí. Vote em a moda. Vote em Yasmin. Bom, já fiz aqui o lugarzinho, né? Dei uma decorada aqui. Montei a barra aqui. Ficou muito linda. E também coloquei essa placa, né? Vote em mim no baile da escola. E bom, tá super incrível. Então já vou aqui, né? Porque vai que tem cliente. É, parece que não tem ninguém aqui. Limonada, limonada. Opa. Tá mandando de skate. Ai, eu tô com sede. Ah, pera aí. Ah, vote em mim no baile da escola? Ana? É. Raquel, você... Eu te conheço até. Você é da sala dos populares, não é mesmo? Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Por que você não anda com elas? Ah, é que eu vou te falar uma coisa, mas você não conta pra ninguém, tá? É que elas não querem ser muito minhas amigas. Ai, eu não tô acreditando nisso, Raquel. Eu ia votar nelas, mas quer saber? Eu vou votar em você. É 50 centavos a limonada? Ou quantos? Não, 50 centavos é muito pouco, né? Quanto que é? É 5 reais. Ai, nossa. É, bem carinha. É, mas eu vou fazer desconto pra quem vota em mim no baile. Então, 2 reais. Aê, pode pegar o dinheiro, viu, querida? Tá bom. Vou pegar minha limonada. Obrigada. Nossa, muito bom. Meu voto é seu, querida. Meu voto é seu. Tá bom, tchau. Bom, já consegui um voto, né? Ai, meu Deus. Tá vindo mais gente. Vote em mim, vote em mim. Vote em mim, Yasmin. Oi, nossa, ô, nossa, Yasmin, tô cansada, eu tô com sede. Também, a gente tá andando o bairro inteiro. Pois é, e a gente já foi em todos os bairros, a gente já falou com várias pessoas. Olha, nas minhas contas é pra gente ter mais ou menos uns 20 votos de tanta gente que a gente falou hoje. É verdade, né? Eu acho que alguma coisa a gente conseguiu. É, pois, eu também acho. Ô, tem alguém vendendo limonada ali, vamos lá? Ai, vamos. Nossa. Peraí. Quem é? É a Raquel. Peraí, peraí. Ela tá vendendo limonada e olha ali, tá escrito vote em mim no baile da escola. Eu não acredito que ela fez isso. Eu falei, lembra que eu falei pra gente fazer isso? Eu falei que era uma ideia ruim, mas eu não sei, tem alguém indo lá, né? Então. Deve ser a primeira pessoa da tarde dela. A verdade. A pessoa já foi embora até, inclusive. Olha, eu tô achando que ela não vai conseguir. E se ela conseguir, vai ser o quê? Um voto ou dois votos. Mas, assim, eu espero que ela não esteja, né, tipo, pedindo muitos votos pro baile, assim, porque se ela tá vendendo muita limonada, vai dar ruim pra gente. Ai, Yasmin, para de pensar nisso. Você acha que ela, excluída da escola, vai ganhar alguma coisa? Ah, sei lá, né? Eu espero que não, porque a gente é belíssima e ela é brega. É. Vote em mim no baile da escola. Oi, meninas. Vote em mim, Deus. Tudo bem? Nossa, tá vendendo limonada, querida. É, tá vendendo muito por aí? Ah, muito. O quê? Sim. Gente, olha esse calor, como é que tá. Tá um sol de 40 graus, mais ou menos, tá? E é quanto essa limonada aí? É, quanto é? Tá 5 reais. O quê? 5 reais, que caro. E pra gente é quanto? 1 real, né? Ah, 10. Ah, 2. Brincando, é 5. Entendi. Bom, você... Abaixa esse preço aí. É. Não, por quê? Ah, e assim você não vai conseguir votos nenhum. Ah, eu tô com muita dó de você. As pessoas só vão falar que vão votar em você. Pra você abaixar o preço da limonada pra ele. É, mas acho melhor vocês verem no site da escola, né? Pra ver quantos votos a gente tá. A gente não sabe quantos votos a gente tem ainda, querida. É tudo em segredo. A gente só vai descobrir no dia. Então, a gente sabe que a gente vai ter mais e somos populares a escola inteira conhece a gente. É, e você não vai vencer nada, viu, Raquel? Ah, vamos ver, né, meninas? Mas olha, acho melhor vocês não se acharem, tá? Porque isso é muito feio. Ah, tá bom. Tchau, tchau. É, votem em mim! Não, votem nela! Votem em mim! Votem em mim, Yasmin! Ai, meu Deus do céu, viu como sempre. Acho que eu vou parar de insistir de ser amiga delas, né? Olha o que elas fazem. Mas, bom, pelas minhas contas eu já tive, o quê? Umas 30 clientes aqui. Mas, bom, como eu consegui muito dinheiro, né? Já tá tarde, já vou indo pra minha casa. E amanhã de manhã eu vou, né, comprar meu vestido. E eu vou ver quanto que tá, né? Porque tem um que eu quero muito. Então, vou desmontar aqui minha barraquinha e já vou indo pra casa. Perfeito, Yasmin, conseguimos comprar nosso vestido porque a festa é amanhã! Deu certo, né? Oi, meninas! Raquel? O que você tá fazendo aqui? Vem comprar vestido? Mas, é claro, é. Ai, a gente tem uma notícia muito péssima mesmo pra te dar. Ai, que notícia! Ai, olha, Raquel, os vestidos todos bonitos já acabaram. Eu e Yasmin pegamos os últimos que estavam ali. Não tem mais nenhum vestido aqui. Não acredito, mas vocês não poderiam fazer isso. Claro que a gente pode. Porque a gente também precisa de ter opção. Eu comprei mais ou menos três vestidos. Ah, eu comprei uns cinco. Nossa, mas, gente, vocês nem precisam disso. Ah, a gente precisa sim, viu? Vai que um rasga. Bom, Raquel, fica aí com as saias que tem aí. Ai, meu Deus, não acredito. Elas pegaram tudo. Olha isso, só tem roupa aqui, tipo, calça, saia. Ai, isso não dá, tem que ser vestido mesmo. Ó, bom, já sei. Aqui, por aqui, aqui atrás, tem alguns tecidos. Eu posso pegar, né, pra costurar. Porque minha mãe, ela me ensinou a costurar. E costura muito bem. É, então, eu vou pegar aqui os tecidos. Pronto. Agora eu vou apagar aqui. Tô muito feliz. Eu vou poder costurar, né? Ai, ai, tomara que fica bom, né? Porque vai ser um vestido muito especial pra mim. Tomara que dê certo. Amanhã já é o grande baile da escola. E eu espero que, bom, a Raquel não ganhe nada. Porque ela não merece. Ela também nem é popular. Ela é excluída. Eu e a minha amiga e as minhas excluímos ela a vida inteira. Porque, bom, ela não merece estar no meio da gente. Ela nem é estilosa. Ela é super chatinha. Então, eu tô bem, assim, brava. Porque ela tá querendo realmente fazer as coisas. E eu vi ela na loja de tecidos. Ou seja, parece que ela vai fazer o próprio vestido. Mas, com certeza, vai ficar muito feio, né? É o que eu acho. Então, eu sei que, pelo menos, eu e a Yasmin, a gente tem mais chance de ganhar do que ela, né? Já que ninguém conhece ela na escola. Mas, bom, eu tenho que acordar amanhã cedinho pra poder ganhar esse baile. Ai, Yasmin, tô tão feliz. Chegou o dia do baile. E, ó... Ai, que eu nem tô aqui. Ela nem veio, nem conseguiu o vestido. Por isso que ela não veio, né? É. Vamos dançar aqui bastante, então. Vamos se divertir. Vamos se divertir. Bora! É! Meu Deus! É a Raquel? Hã? Que? Olha ela ali! Amanda! Oi, gente! Meu Deus! Meu Deus! A Raquel é você mesmo? Sim. Eu gostei que você é vestido. Né? Eu costurei. Nossa! Você é costureira? Sim, vocês não sabiam? Não. A gente não sabe nada sobre você. Mas, enfim, gente. Daqui a pouco vai anunciar a grande rainha do baile. E, bom, Raquel, você tem um vestido bonito, mas não é isso que faz você ganhar, né, amiga? É verdade. Não vai ser isso. Mas o que importa é a ação. É. Tá. Atenção, alunos. Estou exatamente aqui, né? Em minhas mãos está aqui o papel que diz quem é a grande rainha do baile aqui da escola. Estão ansiosos para saber... Então, vamos lá. A grande rainha do baile da escola de Brookhaven é... Parabéns! Você! Raquel! O quê? Eita! O quê? Yasmin. Diretora, eu tenho algo errado. Tem algo errado. Tá errado isso aí. Ela recebeu apenas dois votos, eu acho. Não. É, não, 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 meninas. É, bom, Amanda e Yasmin, vocês empataram exatamente com 20 votos e Raquel... Você fez 50! O quê? Não! Meu Deus, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Ai, Yasmin, a gente tem que ser amiga dela agora. É verdade, né? É. Oi, Raquelzinha. Você quer ser nossa amiga? Não. O quê? Como assim? Por que não, ué? Vocês todo tempo me excluíram e agora querem ser minhas amigas só porque eu fui a rainha do baile e nananina não, suas mentirosas. Ah, nossa. Nossa, que graceria. Vem receber a coroa, Raquel! Tá bom. Meu Deus. E agora? E agora, amiga, a gente vai ter que ficar no canto daqui, né? É. Você quer dançar com a gente, a menina? Não. O quê? Nossa. Vocês são muito chatinhos. Tchau. Meu Deus. Yasmin, a gente perdeu a popularidade. Ah! Bom, parabéns, Raquel. Você poderia dar um discurso pro pessoal da escola? Mas é claro. É. Bom, gente, eu queria fazer um discurso, falar um pouco sobre mim. É. Bom, esse ano eu entrei pra escola, né? Eu quis muito, sabe, do baile e eu queria ganhar, sabe? Mas eu tentei ser amiga de várias pessoas, mas, tipo assim, nenhuma delas ligaram. E, principalmente, a Amanda e a Yasmin. Elas me excluíram todo tempo. Eu tava tentando amizade com todo mundo, mas não tava dando. Mas, bom, eu quero te dizer pra vocês, nunca desistam dos seus sonhos e tentam não ser excluído. Mas, bom, quem quiser ser meu amigo, pode ser. Então, bora festojar? Bora! Bora festojar? 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 Tchau.